Música Neste verão, quem consegue resistir a um delicioso picolé? Nutritivo, saboroso e colorido é uma excelente opção para amenizar o calor. O quadro Saborear te mostra como é feito o picolé. Picolé, quem não tem vontade de saborear, leve, saboroso e refrescante, ele é muito mais consumido com a chegada do verão. O verão é muito propício para a venda do sorvete, porque é um clima quente. Morango, chocolate, coco, goiaba, limão, são muitos os sabores e uma só paixão. Seu Valdomiro da Rocha, mais conhecido como Nego do Pilão, aprendeu a fazer picolé com seu pai e desde então criou toda a família com a renda vinda da produção e venda do produto. Eu comecei a fazer picolé no interior com aquelas geladeiras a querosene. Então, eu parei porque eu tive que me profissionalizar, tive que sair para um campo maior, aprender alguma coisa, mas sempre tive o fanatismo. Eu sempre falei assim, olha, eu criei minha família, sustento minha família até hoje, meus filhos estudados, formados aí, tudo a base do sorvete. Então, para mim, é a minha vida, eu faço porque gosto, adoro isso aqui. Às vezes me cobram até porque eu trabalho a mais, que às vezes eu não tenho horário, limite de horário. Mas, na realidade, quando a gente faz o que gosta, a gente está sempre aprendendo, está sempre fazendo o melhor. A produção do picolé é feita por etapas. Primeiro, a calda base é batida no liquidificador com 20 litros de leite e 2 de açúcar, acrescentando então a liga neutral, a glicose, o leite em pó e o leite neutro. A partir daí, é hora de dar o sabor. A segunda etapa é a de preparação dos palitos. O palitador é colocado numa forma que está com a calda. O picolé fica, então, numa câmara de resfriamento para que possa congelar rapidamente. Pronto, é hora de retirar da câmara e colocá-lo numa água morna para que possa desgrudar da forma. A calda de chocolate dá um sabor todo especial. Agora é só empacotar para a venda. Estou produzindo uma faixa de 3 a 4 mil picolés por dia, nessa época de verão. A produção no verão chega a aumentar 60%. Bom para seu jurandir, que vende picolé no mesmo ponto há 9 anos e vive da renda que obtém das vendas. Não sou aposentado ainda, aí eu estou vivendo da rendazinha do picolé e do sorvete.